De volta com a Amazônia Mulher, segundo bloco. Quer fazer parte do nosso programa nesse novo formato, nova temporada? É muito fácil. Basta você entrar em contato com a nossa produção através do amazoniamulher.com.br É por esse e-mail que você envia o seu release, o resumo da sua vida. Quero agradecer também aos homens, maridos, de mulheres que estão enviando sugestões de pauta para a gente das suas divas. Muito obrigada. É muito bom ter vocês também participando do nosso programa. Hoje eu estou recebendo aqui na Amazônia Mulher a Clarissa Mello. Ela que é estudante do curso de Engenharia da UFAM. E tem dois projetos muito bacanas que chamaram muito a atenção da nossa equipe, que foi a Empresa Júnior e o meu, que é o Movimento de Empreendedorismo Universitário. Além de outro, que eu sei que já está vindo aí só para ver, né, Clarissa? Mas eu queria saber agora, a Empresa Júnior, você já falou que teve a iniciativa, pensou na ideia, contava no seu período de engenharia. E o meu foi na Fundação Estudar, não foi? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Fundação, porque eu acho muito interessante a proposta deles. A Fundação Estudar, então, é uma ONG nacional. Ela foi fundada pelo Jorge Paulo Leman, um empresário, então, Danbev, Americanas, várias empresas. E ele criou a organização com o intuito de juntar jovens transformadores no Brasil. Então, eles trazem para todos os estados o curso de liderança, de formação de líderes de alto impacto, que é o Laboratório Estudar, ou o LabX, que é aplicado no interior do estado. Eu fiz esse curso em 2013, e lá, como eu comentei no bloco anterior, nós somos desafiados a encarar o nosso sonho grande e fazê-lo acontecer. Então, como eu era apaixonada por empreendedorismo, já estava com esse projeto da Empresa Júnior, eu falei, eu preciso impactar mais gente. E aí eu criei o meu, depois que eu fiz o curso. E o meu está com mais ou menos nove meses, nós já conseguimos alcançar em torno de mil jovens com as nossas ações, e já conseguimos ajudar três startups a chegarem no mercado. E a nossa atual espectadora, que está assistindo o nosso programa, ela não está mais estudando, já concluiu, nem chegou a fazer o ensino superior, ela pode participar de um desses projetos? Ela pode participar do meu, porque a Empresa Júnior é focada para estudante, tem que estar estudando ainda. Mas o meu, apesar de a gente dar esse enfoque para o estudante universitário, ele não é limitado. Então, quem tem uma ideia inovadora e quer tirá-la do papel, pode nos procurar, que nós vamos dar todo o apoio para que essa ideia se torne realidade. Agora, Clarissa, o que esses projetos de empreendedorismo, de inovação, tem a ver com o seu curso em engenharia? Porque foi o que você sempre quis fazer, engenharia de produção? Então, é bem engraçado, e muitas pessoas fazem essa pergunta, porque, como eu comentei, o curso de engenharia é totalmente técnico e focado para o mercado de trabalho. Então, quando você tenta dar essa outra visão para o curso, você se descobre. Eu me descobri, desde pequena, eu sempre fui muito curiosa. Eu lembro que, quando eu era pequena, eu gostava de desmontar todos os brinquedos em casa. Então, não me dava brinquedo inteiro, que eu desmontava para saber como funcionava. Então, daí um pouco, minha paixão pela engenharia. Mas a engenharia de produção, principalmente, é um curso que tem uma visão holística muito grande. Então, você consegue ter um pouco de conhecimento de cada área. E todas as ferramentas que eu aprendi, que eu estou aprendendo ainda no curso, eu consigo traduzir para uma linguagem mais simples, para que qualquer pessoa possa aplicar no seu dia a dia. Esse é o desafio. Muitas das vezes, a gente está acostumado a ir para a universidade, estudar, tirar boas notas e passar. Mas você conseguir ter o conhecimento aplicado, que é pegar a teoria e colocar na prática, isso é um desafio. E isso é uma responsabilidade também. E esse desafio foi bacana, porque a gente conseguiu alinhar as duas visões que parecem tão diferentes. E por que essa vontade de, por exemplo, tem gente que vai para a faculdade, estuda, ah, quero só meu certificado, vai por ir, presta atenção nas aulas sim, mas não se dedica tanto a inovar, a criar projetos de faculdade, a participar dos projetos que a faculdade dá. Por que você sentiu essa necessidade? Você concluiu isso no médio, demorou um pouquinho até chegar ao nível superior. Você acha que esse tempo parada te deu mais força e mais motivação para criar esses projetos, Clarissa? É, então assim, quando eu terminei o ensino médio, eu até consegui entrar logo na universidade, eu passei na estadual para a engenharia elétrica, mas eu precisava trabalhar. Então eu não conseguia conciliar porque o curso era diurno e eu precisava trabalhar e acabei deixando um pouco de lado a questão do ensino superior. E quando voltei, eu falei, eu vou fazer um curso superior, mas eu quero deixar uma contribuição. Eu penso assim, eu estudo em uma universidade federal, eu não pago diretamente o valor para estudar, então eu preciso deixar a minha contribuição. Isso é um pouco da filosofia também da Fundação Estudar, você se preocupar em deixar um legado, se preocupar em não só viver e passar pela vida, entendeu? Legado para a comunidade. Para a comunidade, para a sociedade, você ser um exemplo para alguém, entendeu? Nem que você mesmo se supere, você possa dormir e dizer, poxa, eu contribuí. contribuir. Então, esse senso de contribuir, de deixar um legado, foi o que me inspirou. Eu falei, não quero só ir lá estudar, passar, porque todo mundo faz isso, né? Eu participo de um projeto chamado Universitário da Câmara Média, que ele também fala muito isso, você ser igual a todo mundo, você sempre se procura ser mais, não é no sentido de você ser só melhor, é de você poder deixar alguma coisa para alguém. Olha, bacana. Hoje nós estamos conversando com Clarissa Mello e eu quero que esse entusiasmo da Clarissa, eu falar desses projetos, de contribuir para a sociedade, de empreendedorismo, passe para você também, mulher que está nos assistindo, quem sabe teve filho agora, não está podendo trabalhar, filho pequeno, dá de mamar, mas não é problema algum para querer contribuir um pouco mais para a sociedade, para ter uma ideia e colocar em prática, não é, Clarissa? No terceiro bloco, nós vamos saber aí como você, mulher, que está nessa situação de não estar podendo estudar ou quer estudar, mas tem que trabalhar. Clarissa vai dar algumas dicas para a gente no terceiro bloco, não é, Clarissa? A gente volta já já com muito mais Amazônia e Mulher. Não sai daí! Vamos lá! Música Música Tchau.